Olá, boa tarde e bem-vindos à terceira edição do dia do CNN Mercado. Um caminhão passou por cima do mercado financeiro brasileiro nas últimas horas. Primeiro, a indicação de Aluísio Mercadante para a presidência do BNDES. Depois, a aprovação, a toque de caixa de mudanças na lei das estatais geraram uma grande onda de aversão ao risco. Nos negócios, o dólar sobe desde o começo do dia e a bolsa vai na contramão do mercado internacional e cai mais de 1%, especialmente com a sangria das ações de empresas estatais. Sobre as estatais, a gente fala já já. No mercado de juros futuros, a alta das taxas com o temor de que a atuação do novo governo pode piorar as contas públicas e também a inflação. E assim, o dia consolida a alta dos vencimentos entre 2023 e 2024. Muitos contratos já operam firmemente na casa dos 14%. A Selic está hoje em 13,75%. Ou seja, o mercado indica que, para ele, pode vir juros em alta pela frente. Essa onda de aversão ao risco começou ontem, com a confirmação de Mercadante para o BNDES. Sobre ele, vale a pena lembrar que o escolhido conversou nesta semana, antes da indicação, com o Isaac Sidney, o presidente da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Nessa conversa, segundo o relato da própria FEBRABAN, Mercadante disse que não há mais espaço fiscal para a política de juros subsidiados adotados em governos passados. O indicado disse também que não cabe ao banco discutir a principal taxa de juros da casa, a TLP. Mas comentou que talvez, talvez, caiba a discussão sobre alguma flexibilidade nos financiamentos de longo prazo. Mas ele não deu mais detalhes. O que estava ruim piorou. Piorou no fim da noite ontem, quando a Câmara aprovou, escondidinho, quase meia-noite, uma mudança na lei das estatais. Nessa votação, houve um amplo apoio. Os líderes do PL, por exemplo, o partido do presidente Jair Bolsonaro, do PT, do presidente eleito Luiz Enácio Lula da Silva, e também do PP, de Arthur Lira, presidente da Câmara, seguiram a mesma estratégia e orientaram as bancadas pelo sim, pela mudança da lei. E na votação, nomes muito diferentes votaram pela mudança na lei das estatais. Cito aqui, líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, votou pelo sim. Vice-líder do PT e da oposição, Rui Falcão, votou pelo sim. Deputados Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli, também votaram pelo sim, assim como José Guimarães, apontado para ser o novo líder do governo Lula na Câmara, a partir de janeiro. A aprovação desse texto lá na Câmara está derrubando as ações estatais de maneira generalizada, hoje na B3, principalmente da Petrobras. Os papéis ordinários, como você vê na tela, estão derretendo, neste momento, com perdas de mais de 10%. No meio da tarde, no comecinho da tarde, em meio à queda desenfreada, a ação atingiu a oscilação máxima possível e a B3 chegou a suspender os negócios por alguns minutos com as ações da Petrobras. E olha que interessante, os concorrentes não estão tão mal assim. 3R Petróleo também operam em queda, mas muito menos intensa, perto de 1%. Já a PetroRio, também privada, está entre as maiores altas nesta tarde. As ações de outras estatais também estão no vermelho por causa dessa mudança na lei. Banco do Brasil cai perto de 4,5%. Já os privados não estão tão mal assim, Itaúsa perto da estabilidade e Bradesco está em alta. Por fim, a gente vai para as estatais estaduais. CEMIG opera em leve queda, Sabesp sobe e a Coppel, paranaense elétrica, também está em queda, mesmo com o anúncio do governo do Paraná, que começou em novembro o processo de venda da companhia. Ainda sobre o mercado, daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, no horário de Brasília, sai a decisão sobre o juro nos Estados Unidos para o mercado, a Selic deles, vai subir um pouquinho, meio ponto percentual, e você acompanha todos os detalhes aqui na CNN Brasil. Ainda sobre a situação no Brasil, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, disse em entrevista à CNN que o mercado está assustado com as últimas declarações de Lula sobre a política econômica do novo governo, como, por exemplo, críticas às privatizações. Para ele, o presidente eleito precisa entender que empresa estatal seria uma coisa do passado. Vamos ver. O mercado não está contra Lula, não está contra a Marcadante, não está contra a Glaze Rock. O mercado está assustado com o que está saindo dessa equipe de transição e que com o presidente está falando. O presidente ontem falou uma coisa que, a todo respeito, é uma barbaridade, que acabou a privatização do governo dele. Ou seja, ele não percebe ou não consegue perceber estatal é uma coisa do passado. O Lula e o PT não se deram conta que passou a época das empresas estatais. Claro, a sociedade ainda não aceita isso, tem que convencê-la do contrário, mas o que está prevalecendo é uma visão anticapitalista, que foi presente nos primórdios do PT e atingiu o auge no governo Dilma. Sobre isso, é importante lembrar que há mercados em que as estatais têm um peso importante, como na Europa, as energéticas no Oriente Médio ou, por exemplo, o Correio dos Estados Unidos. O CNN Mercado vai ficando por aqui. No começo da noite a gente volta com o fechamento do mercado às 10 para 7 da noite. Agora você fica com o CNN 360 com a Dani Lima. Boa tarde.